Olha, é um Sprinter, teto baixo, né? Mas já tem todo. E aí você pergunta, e o banheiro? Tem um banheirão bem bacana, que é um modelo que eu acho bem diferente, você vai gostar. É um banheiro, esse que fica aberto, né? Ele tá aberto e tem um barco, tem uma cortininha aqui, né, César? Olha o cuidado aqui com o revestimento, ó, revestimento legal, aqui o exaustor. Começando mais um dia aqui no canal da Família Nômade. Tia Vive, Cauêzinho, Paçoca. Aí, ó, na manha. Você tá curtindo o Paçoquinha aí? Você tá brincando com o Paçoca, Tia Vive, tá? Olha o Paçoquinha na cara dele. Oi, Paçoca, bom dia, cara. Você tá vigiando a galera aí, é? Aqui no meu quintal que manda sou eu. Tá com soninho já, já tá com soninho. Eu já tá com soninho, papai. Salve, salve, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo bacana? Tudo tchau, tchura? Começando então com mais um vídeo, mais um vlog no canal da Família Nômade. Hoje, por onde nós estamos? Por onde nós estamos? Nós estamos em Pomerode, Santa Catarina. Um dia mais nubladinho, mas o que vale é o calorzinho que tem no coração, né, não é? Só a gente tá na estrada viajando. Mesmo que de carrinho pequeno, sem motorhome, já tá bom demais. Very good, né? Bom, quem acompanhou os últimos vídeos, estamos fazendo uma viagem de carro pequeno aqui pelo sul do Brasil. Saímos de Goiânia, fomos até Gramado. Curtimos lá a neve, água quente, parará, parará. Fomos pra Florianópolis, ficamos lá um tempo em Florianópolis. E ontem, que era domingão de sol, nós pegamos a estrada em direção a Pomerode pra visitar nossos amigos aqui, casal que a gente gosta demais, que é a Vivi, o César e o Paçoquinha, que é o cachorro deles, são nossos amigos do mundo motorhome. Eles, inclusive, constroem motorhomes com uma pegada, assim, mais tipo os motorhomes americanos, que é bem legal. Home Tubarão, segue-se lá no Instagram. E a Vivi sabe organizar os motorhomes de uma forma muito legal. Claro, né, a gente já passa e fica com a cabeça já doida pensando em ter um novo motorhome. A gente pensa, ah, quando vender a Cacildinha, comprar talvez um micro-ônibus, quem sabe? Um micro-ônibus, um ovo maior. Porque nós somos quatro agora e fazem um projetão grandão. Tamo aqui com a cabeça doida, porque essa viagem pro sul, nossa, nos deixou de novo motivados, porque a gente gosta demais de estrada e com motorhome é sempre melhor, né? Então tamo aqui hoje, vamos fazer um rolê por Pomerode, uma cidadezinha legal, é a cidade mais alemã do Brasil, aqui próxima a Blumenau, quem conhece. Então vamos tomar um banhozinho, organizar, botar a beca, a roupinha e nos organizar pra poder fazer um rolêzinho e, claro, mostrar tudo pra vocês aqui no canal da Família Nômade. Tudo, tudo, tudo. É ou não é o Paçoquinha? Vamos mostrar pra galera um pouquinho dessa cidade bonita que é Bomerode? Vamos? Olha lá, o carruzinho quer conhecer, não conhecendo, só conhecendo a barriga da mamãe. Agora eu conheço a cidade, quando a tia vive como guia. Ah! Olha quem até se maquiou pra dar um rolêzinho aqui. Eu todinha. É? Meu Mauricinho, tá com cara de Mauricinho. Tá com cara de Mauricinho, cabelinho penteadinho de lado, que a vaca lambeu. Mamãe amou demais. Golinha, golinha polo. Ele tá com sono, né, bebê? Tira sono é 500 dias, né? Ah, vai ter que tirar um pouquinho. Olha o galo cantando, né? Ó. Ele foi lá ver aqueles galos lá, aqueles gansos lá que é... Não, mas ficou curioso, rapaz, curioso. Louco. Ele adora meu cabelo. Olha o galo cantando, né? Ó, a carruzinha acordou e agora vamos, né? Vamos curtir um passeio. Olha a cara dele de quem tá querendo curtir um passeio. Segurar a mochila do seu equipe. Vamos embora, passear. Bom, rapidinho já chegamos aqui no centrinho e vamos andar pra vocês verem como é bonita essa cidade. Cidadezinha alemã. Tem até um trenzinho ali que a galera vai falando alemão no caminho. Bem bacana, cara. Show de bola. Ó, o restaurante já logo ali na frente. A gente foi convidado, fizemos uma parceria, divulgação desse restaurante. Então, parece que é bem bacana. Então, nós vamos agora aqui no restaurante. A noite tem o quê? Tem um festival gastronômico aqui de... Festival gastronômico. Gastronômico aqui de Palmeir hoje. Vamos também a convite do pessoal aqui do... Ah, não sei como é que é o nome. Beer's Garden. Beer's Garden. Cabezão preparado? Fala, filhão. Quando eu ouvi da comida, achei que era festival gastronômico. Gastronomia gastronomata. É, vai ter lá um foguete lá na porta. Só que não é. Gastronômico. Ó, ali que é o restaurante. Ó, a música em alemão e tudo. Que da hora. Ó, aqui é o restaurante. É um chefe alemão na cidade. Agora a cidade mais alemã do país. É aqui que é aqui, né? Aqui que é aqui. É, rolando o somzinho. Olha os nossos guias turísticos aqui, ó. Ah, garoto. Então, aqui tá o nome. É a dica pra vocês, ó. Beer Garden Pomerânia. Que legal. Ó, o somzinho tá da hora. Ó, pra gente escolher aqui, ou tem um cardápio tradicional aqui, ou tem aqui, pede no tablet, no fotinho e tudo. A turma tá atrás do Wi-Fi aqui, né? Na toa. E aí nós pedimos qualquer o... Costelinha. Costelinha. O molho... Ah, o molho de barbecue. O maçã e melado. A gente pediu isso aqui no ano passado. Tem um marreco. Tem um... Como é que chama o joelho de porco, César? Aisba. Aisba. Ah, joelho de porco. E coisas mais da culinária internacional mesmo, né? E ao som alemão, nós vamos aqui esperar o prato agora. Plena segunda-feira. Ó, chegou a salada. Até o Cauêzinho tá muito animado aqui, ó. Esse que tá com fome também. Nossa, que salada bonita, hein? E a costelona com batata frita. Pensa. Nossa Senhora Jesus, ó. Fica a dica aí, pessoal. Ó, viemos acertar aqui no caixa. E olha como é que é. Aqui no caixa, na parte de dentro, tem até uma lojinha, ó. Tudo alemão. Mandando alemã. Aí tem uns chapéuzinhos aqui. Clarinha colocou aqui uma coroa de flores. Colocou uma gata, hein? Tem um amor. Tem um interesse, hein? Tem um interesse. Cauêzinho meteu um chapéuzinho alemão aqui. Uma gracinha. É muito legal, viu? Olha o passaporte. Cada lugar que tu passa, tu vai. Ai, que legal. Passaporte da cidade. Aí tem um carimbo. Que bacana. Que bacana. E aí depois que a gente ganhou um brindezinho aqui da cidade. Ai, que bacana. Ó, enchei uma barriga. Muito bom a comida aqui. O som é legal, agradável. Agradecer pelo convite do pessoal aqui. Do Beers Garden. E a noite nós vamos lá conhecer o stand deles lá no Festival Gostando Monde, em Comerode. E agora vamos dar uma voltinha para a cidade. Vamos ver o que tem de mais legal. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vamos então pegar a ruazinha. A gente vai ali ver, eu acho que o... Alice... Como é que chama lá? Alice Park. Que é um lugar que tem aqui... Como tem gramado, um lugar de neve, de coisas de inverno assim. Vamos ver como é que é ali. Essa parte da cidade é a parte mais moderna da cidade, assim, sabe? Que lá no centrinho, onde a gente vai daqui a pouco, É mais tradicional. Tipo, tem a arquitetura chamada enxamel. E, ah, achei que é onde é o... Ah, não, aqui que é o Alice Park, né? Ah, Alice Park, né? Vamos ver como é que funciona aqui. Eu ia falando que lá no centro é a parte mais histórica, assim. Com a arquitetura mais tipicamente alemã. Aqui é um pouquinho mais modernex, assim, sabe? E ali é o parque, então. Que a gente não conheceu ainda. Foi inaugurado recentemente. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui a Vivi e o César. Onde a gente vai agora? Pra mostrar pra vocês aqui no canal. Já deixa um like aí, ó. Não esquece, deixa um joinha no vídeo. Se inscreve no canal e deixa um comentário aí. E como é que você tá achando? O que você tá achando da cidade de Pomeroy? Bacana ou não? Ah, e tamo chegando no centrinho aqui agora. E já fica mais clara a arquitetura, ó. Aqui tem uma igrejinha, as construções. Olha que bacana aqui, é bonito demais esse centrinho, viu? Olha que gracinha. Parece as cidadesinhas europeias demais, ó. Tem uma ciclovia. Passar aqui, então. Olha, aqui as construções bem típicas são essas aqui, ó. Olha que gracinha. Que bonita cidade, hein? Muito, muito legal. Ó, chegamos aqui, paramos o carrinho aqui. E ao lado do nosso carro tem uma vãzinha toda legal. A gente acha bem legal desenhar essa vã. E tá ali, ó, desafio Ushuaia. Deve ser uma galera viajando, hein? Aqui as bandeirinhas ao Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. E logo aqui é um teatro de Pomeroy e a gente já ficou de motorhome ali, ó. Ficamos uns três, quatro dias por aqui. Na primeira vez que a gente veio de motorhome. E agora vamos dar uma voltinha aqui no centro pra ver. É, aqui nós conhecemos a Vivi e o César. Home Tubarão. Segue aí no Instagram. Home Tubarão. Você já contou a história, amor? Vou contar rapidão. A Vivi mandou mensagem pra gente. Ah, tô aqui, sou do Pomeroy, vamos conhecer. Eu falei, ah, vamos conhecer. Então, aí a gente saindo ali pra atravessar a rua e chegar a Vivi. Ai! É. Aí a gente conversou. A Vivi falou assim, ó, vamos ali pra Blumenau? Dois minutos de conversa. Aí o Bruno falou assim, não, não, não. É que eu achei que Blumenau era longe, mas é pertinho, né? Eu falei, não, não vou não. Falei, quem que esses doidos que quer levar a gente de carro lá ali em Blumenau vai roubar meu rim? Aí a gente foi, deu tudo certo, ficamos amigos e também até hoje. Estamos com o rim até hoje. Os dois. E aí formamos uma amizade com esse casal massa. E aí estamos, estamos na casa da Vivi. Por que que você tá babo aí? Tô babo, quero andar, pessoal. Tô acelerado. Segunda. Chegar na casa deles eu vou mostrar a vãzinha que eles tão montando e que tá pra venda, hein? Quem se interessar tá aí na mão, hein? Aqui, então, é a parte do centro gastronômico. Tem a cerveja short, tem ali. Aqui tem tipo um food park, ali tem um restaurante tradicional. E logo ali na frente você vai ter um lugar que é um passeio pomerano, onde tem uns restaurantes que eu acho que é o lugar mais legal de pomerode, assim. Entramos aqui numa lojinha de chocolates e cafés, é claro, entra de olho ali já. Mas também, né, depois do almoço sempre caba um chocolatinho, tá no mercado? Olha lá o jeitinho dela. E ele tava olhando assim, como essa identidade de cores tá bonita. Essa madeira com essa cor verde, né? Tem que ficar em massa um motorhome mais clássico, assim, hein? Ó, vários chocolates aqui. Tem uns pedação, ó. Eu acho que é por quilo. Ah, o leite, meio amargo, com pimenta. Olha só. Esse aqui é com pimenta. Que delícia, hein? Que loja bonita, hein? Bonita a loja, hein? Demais. Cafezinho. Cafezinho, chocolate. Ó, e também resolveu entrar na fábrica de cerveja, a Schorstein. Acho que é assim, Schorstein se fala. E, cara, que lugar legal ali, você já vê os panéis onde estão fazendo as cervejas, os sopos, né? Então aqui tem cervejas, também tem aqui, ó, os amanteigados, os chocolatinhos. E logo ali você vê a parte que tem a produção da cerveja. Ó, é bom de levar um presentinho, né? Ali, ó, presentinho pro sogro, pra sogra, pra mãe, ó. Legal, hein? A gente tá cogitando levar pro pai dela uma cervejinha. Muito bacana. Conseguiu? Passeiozinho muito legal aqui no centrinho. Agora, a Vivi diz que ali, voltando pra Blumenau, que é o nosso caminho mesmo de retorno, tem um lugar que vende bolo e cafezinho, que é bem gostoso. Então vamos lá, né? Acho que depois do almoço, cara, um cafezinho, um bolinho gostoso, tirar um chocolatinho também. Então simbora curtir, né? Essa vida de agem é muito boa, não é não? Olha, chegamos aqui. Olha os bolos, cara. Bolo de chocolate, bolo com frutas. Nossa, cara. E tomar um cafezinho também, hein? Vamos escolher aqui. Qual que é o seu? Chocolateão? Aquilo ali? Ai, que delícia. E tem de tudo, ó. O panificador é muito legal. Salgados. Tem mais bolos aqui, ó. Nossa senhora. Vamos falar a verdade, hein? Que coisa linda, hein? Se fui pobre no dia, não me lembro, pessoal. Se não dormir à noite, não me lembro, pessoal. Rapaz, já é a tarde. Nós pedimos um café expresso, veio aqui um balde. E o bolinho, que eu achei que ele é pequenininho e o tamanho? A Vivi que escolheu. E falou assim, ah, não, ali é um bolinho, pessoal. Isso, uma fatiga. Ó, o do B e o da Clarinha é o brigadeiro, o bolo brigadeiro. Quer escutar a frase motivacional? Também aqui, ó, do César. E o meu e da Vivi é o sensação, né? O morango. Viva a vida do jeito que você quer, não do jeito que os outros mandarem. Padaria, confeitaria, roia a língua. Isso aí. Boa, ótima. Não prometa quando estiver feliz. Não responda quando estiver com raiva. E não decida quando estiver triste. Padaria, confeitaria, roia a língua. Não deixe nem um pedacinho de bolo no prato. Nada, família nômade. Só eu que não vou ter, pessoal. Mas tudo bem, eu vou tomar um leitinho depois. Estou chupando um canudinho. Galera, voltamos então, barriguinha cheia. Foi um passeio muito legal. Cara, Pomerode fica aí a dica sempre pra vocês conhecerem. Aliás, a gente é suspeito que a gente gosta muito de Santa Catarina. Tem tanto praias maravilhosas quanto tem essa parte de serra, de cidades. Aqui é do Vale Europeu, que é bem bacana. Aí agora, tardezinho, voltamos pra descansar um pouquinho aqui na casa da Viva e do César. Depois a gente ir no festival gastronômico. A gente vai lá, a gente recebeu o convite do pessoal lá pra gente conhecer o estande deles. E vai ser bem bacana. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Os César e Iravive, eles são do Home Tubarão. Siga eles no Instagram aí, arroba home tubarão. E eles constroem motorhome artesanal. E eu quero mostrar pra vocês um que eles estão vendendo aqui. É uma Sprinter, 310, ano 97. Ficou lindinha, tá à venda. Então, quem interessar no motorhome novinho aí, pronto pra rodar, pra você conhecer o mundo. Com a sua casa viajante. Deixa eu te mostrar como tá bonitinho, olha. Ó, é uma Sprinter. Teto baixo, né? Mas já tem todo. Tá super revisadinha. Motorização top. Ela... Tá muito bonita. E eles construíram de uma forma que eu acho bem legal. Que ele tem esse modelo, tipo, dos motorhome norte-americanos. Os gringos, né? César, eu vou entrar aqui pra mostrar pra galera, beleza? Entrando aqui, eles fazem no pinos. Que eu acho uma coisa muito legal. Acho que o nosso próximo motorhome, o César vai me ajudar a fazer. Eu quero fazer todo um no pinos, assim, ó. E a Iravive tem um cuidado muito grande com a parte de decoração. Eu acho bem bacana. Eu vou entrar aqui. Ó, tem essa soleira aqui. Entrou normalmente, você tira o sapato, mas eu não vou tirar aqui agora, não. Tem aqui um baú, que é um sofazinho. Lógico que é a parte do cockpit do carro. Bem legal, bem arrumadinho. Então, aqui você tem, ó, os banquinhos com almofada. E logo aqui de baixo, você tem um baú. Um baúzinho pra vocês verem, ó. Um baúzinho pra você guardar. Roupa, coberta, o que você quiser, que fica legal. Bem decoradinho aqui. Olha que bacana. Aqui, ó, tá viajando de motorhome, né, César? Quer parar, ó. Vou fazer uma comidinha. Fogãozinho, duas bocas. Geladeirinha, é, 120 litros. Essa aqui é 12 volts? Não, ela tá 220. 220, mas com inversor. Show de bola. Olha que charme. A cuba, que a Vivi pensou aqui. A Vivi tem as ideias e o César é o que executa. Executa bem demais, cara. Interruptor, tomadinha, tudo aqui, ó. Acabamento muito legal com verniz. Ela tem esse cuidado de fazer, de ter as ideias e o César executa. As portinhas é tipo uma veneziana azul, muito charmoso. Então tem uns armáriozinhos ali, aqui uma bancadinha. E o charme, daqui a pouco eu mostro o banheiro, mas olha como é que é a cama. Ela é retrátil, tipo lá que o pessoal do Get Outside usa, que eu acho bem interessante. Então você puxa aqui, a cama vem, retrátil, ó, puxou. Aí você vai passar o outro colchão pra cá e vai ter uma big cama. Ó, janelinhas, muito legal. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, as cortininhas. Ah, tem armário, levanta ali, ó. Ah, isso aqui, né? Ah, que legal, ó. Aqui são armários, ó, baús. Tanto aqui, quanto do outro lado, ó. É aqui, ah, tem esse aqui é diferente, esse aqui é embaixo aqui, ó. Olha que gracinha. Climatizador aqui em cima da cama, que faz toda a diferença pra dormir bem no calor. As cortininhas. E aí você pergunta, e o banheiro? Então, banheirão bem bacana, que é um modelo que eu acho bem diferente, você vai gostar. É um banheiro, esse que fica aberto, né? Ele tá aberto e vai ter uma cortininha aqui, né, César? Sim. Olha o cuidado aqui com o revestimento, ó. Revestimento legal. Aqui o exaustor, uma duchinha, com misturador monocomando, muito legal. E um porta-port bem bacana ali, ó. Tudo isoladinho, não vai derramar nada, não vai vazar água. Perfeito. Muito bom. Então, ó, quem tiver interessado, tá vendo esse motorhome, procure eles aqui. Home Tubarão, vou pôr aqui embaixo pra vocês. Fala com o César ou com a Vive. E aí já garante a sua casa de viajante, né, César? Quem quer começar aí, que o teto é baixo, às vezes tem garagem baixa também, né? Pois é, pra quem não é tão alto, é perfeito, né? Show. Carrinho bem bonito, bem inteiro, né? Mecânica tá ok, pneu novo, bateria nova. Pronto pra começar a rasgar o mundo, né, César? Fazer os passeios aí, né? Então chama eles aí, Roma Tubarão, lá no direct do Instagram, fechou? Ah, só pra não esquecer. A parte de trás aqui tem um bigo porta-mala. Ali tem um aquecedor de passagem pra água quente da casa. Vai também o botijão. E aqui é o reservatório de água do climatizador. Ainda pode colocar mais coisas. Ali ainda falta o último acabamentozinho aqui, que tá terminando essa semana. Muito massa. Galera, já é noite, já friozinho aqui. E nós chegamos, então, no espaço do Festival Gastronômico aqui de Pomerode. E são muitos estandes, restaurantes, lancionetes, a parte de doce, chocolates. Muito legal, então vamos aproveitar aqui. O cauzinho tá igual ali um canguruzinho. Estamos com nossos amigos, vamos curtir essa noite bem legal pra finalizar nosso dia, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.